Vai mandar, vai que branca, vai que branca Mais alto! Mais alto! Grande churrasco! Voltou a ser barulho ou não? Voltou a ser barulho ou não? Pega a galera que já gostou, voltou a ser barulho! Vai ser barulho! Cara, muito obrigado pela participação de cada um de vocês Isso é muito importante, está sendo o Reggae e antes de mais nada eu queria trazer três pessoas que são fundamentais aqui para o evento eu tenho uma salva de palmas para o meu grande amigo empresário e que eles acordam do evento um álbum branco aqui, por favor cara que criança anda o seu chefe aí, ó tá ajudando o branco? é, que bonito segundo a pessoa tão importante como o treininho aqui eu queria chamar aqui no palco o nosso mestre, o nosso maestro Jefferson, ela roca! rola! show de bola e para fechar esse treininho aqui outra pessoa que se não não morre aqui, ele com certeza nós não estaríamos aqui o nosso secretário de turismo o todo esse forte Felipe Melo, meu palco! olha aí, tem que agradecer tem que mostrar o que faz aí com a cultura ser valorizado, né? muito bacana a atitude ser bem-vindo ao palco, secretário muito obrigado, Irina a salve de bola do secretário! a salve de bola do secretário! a salve de bola do secretário! oi! a salve de bola do secretário! oi! 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 só no noite eu quero mais música Tanto mais, só com mais E vocês não sentam mais Opa! Eu queria deixar de falar com o autorregador Que é o pastor do Arranja aqui, meu irmão Cadê o outro? Essa aqui é a sala de palmas Que é o pastor do Arranja Que é o pastor do Arranja Muito obrigado Muito obrigado É assim Galera, quem que vai ser dança a mão? Isso aí, galera Sou o Pires quem deseja a cola Sou o grande Pires Vamos lá, vamos lá